Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Quero compartilhar com você uma reflexão nesse vídeo. E para isso eu quero usar o texto de Salmos de número 103 e o verso de número 14. O salmista Davi diz o seguinte, E pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos o pó. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. O ser humano foi criado do pó da terra, a imagem e semelhança de Deus, segundo o livro de Gênesis. O Criador criou o homem, a humanidade, a partir do pó da terra. E o livro de Eclesiastes diz que nós somos pó e ao pó voltaremos. Essa expressão, lembra-se de que somos pó, Mostra que o salmista tinha pleno conhecimento, ciência de que Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos frágeis e sendo frágeis nós somos limitados. Não existe ser humano ilimitado. Ilimitado, principalmente no poder, é só Deus. Não existe homem ilimitado ou mulher ilimitada. Nós somos limitados. E, às vezes, alguns seres humanos, alguns homens, algumas mulheres, têm dificuldade para entender isso, que nós somos limitados. E, quando, às vezes, não conseguem realizar algo nas suas vidas, ficam se culpando, ficam se martirizando, se autoflagelando, porque não conseguiu aquilo ou não conseguiu aquilo outro. Na verdade, nós somos limitados. E, às vezes, nós não conseguimos fazer aquilo que nós queremos fazer. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso, quando ele fala da sua natureza pecaminosa, ele diz aquilo que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Na maioria das vezes, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso constantemente eu estou fazendo. Por quê? Por causa da limitação. Então, eu quero que você, nesta oportunidade, medite nesta palavra. E pare de ficar se culpando, porque você não conseguiu. Pare de ficar lamentando, porque não deu certo. Pare de ficar se autoflagelando, se cobrando demais por algo que não deu certo. Deus conhece que você é pó. E você é ser humano limitado. E quando nós falamos que nós somos limitados, é porque nós não conseguimos fazer tudo. Deus, sim, é todo poderoso. O ser humano, não. Fique com essa reflexão. Tenha esperança. Se você não conseguiu, comece de novo. Se não foi o suficiente, tente mais um pouquinho. Se não der certo de novo, não tem problema. Porque você é pó. Você é limitado. Entregue a sua fraqueza nas mãos do Senhor. Entregue a sua dificuldade nas mãos do Senhor. E ele, sim, o único ser ilimitado, vai agir através da sua fraqueza. É o que a Bíblia diz. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus te abençoe. E até a próxima.